E aí, fantasmais! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a mais uma leva de novidades quentíssimas sobre Pokémon Legends Arcs, o próximo grande lançamento e um dos mais aguardados jogos da franquia. Sim, eu estou muito animado e hypado pra esse game e eu espero que você também esteja, porque aqui no Ligengar a gente vai fazer a cobertura mais completa possível dele. Então não esqueça de já se inscrever no canal pra não perder nada de Legends Arcs, deixa um like nesse vídeo, compartilha com os amigos e comenta aí embaixo o que você mais tá hypado pra Legends Arcs. E hoje nós vamos começar falando novamente sobre aquele último trailer de 6 minutos de gameplay justamente de Legends Arcs. Vocês se lembram, ele foi lançado em japonês da quinta pra sexta-feira. Felizmente teve gente que traduziu, foi pro inglês, mas eu vou traduzir agora pra português pra vocês, pra que a gente entenda um pouco melhor do que foi mostrado nesse trailer. Eu não vou ler todo o texto traduzido, eu vou me focar nas principais partes e naquela que eu mais gosto, na lore, porque finalmente temos pistas sobre a história de Legends Arcs. Antes é preciso dar créditos à tradutora, arroba Pokestarm lá no Twitter. Foi ela a responsável por traduzir todo o trailer de 6 minutos de Pokémon Legends Arcs. Então aqui atrás vocês vão ver trechos desse trailer enquanto eu vou traduzindo pra vocês. O vídeo começa assim ó, de um tempo quando Pokémon e seres humanos não viajavam ou não percorriam a mesma estrada juntos. Ou seja, seres humanos e Pokémon ainda não tinham esse vínculo de amizade que a gente tanto se acostumou a ver na franquia. Afinal de contas, como vocês sabem, Pokémon Legends Arcs passa muitos anos atrás na região de Rissui, hoje conhecida como Sinu, beleza? Nessa época não tinha muita coisa que era conhecida sobre os Pokémon selvagens e sobre as áreas em que eles viviam. Nessa época não sabíamos muitas coisas sobre os Pokémon selvagens que habitavam as mais diferentes áreas de Rissui. E é exatamente por causa disso que muitas pessoas temiam os Pokémon. Exatamente, tinham medo deles, coisa que hoje é bem difícil da gente imaginar, né? Por isso, essas pessoas se reuniram pra uma ajudar a outra e assim foi fundada a Jubilife Village. Como vocês sabem, essa vila vai ser o hub central de Pokémon Legends Arcs. E a partir dela, exploraremos todas as áreas de Rissui. E é aqui que a história de Pokémon Legends Arcs começa. A nossa missão é investigar todos os Pokémon locais da região de Rissui. Pra isso, nós nos tornaremos um membro da Team Galaxy, que é responsável por pesquisar justamente os Pokémon da região com o objetivo de completar a Pokédex. E aí o trailer continua falando que aquele acampamento lá vai ser meio que o ponto de início pra gente partir pra missão de exploração, que a gente vai poder capturar os Pokémon, mas que nem todos eles são tão fáceis assim, só arremessando uma Pokébola. Então, nesses casos, a gente vai precisar batalhar, enfraquecê-los e aí sim capturá-los. Nada muito diferente do que a gente já está acostumado, nem muito diferente do que eu comentei com vocês quando lançou esse último trailer. Uma coisa interessante que a Pokéstar me traduziu foi... Existem alguns Pokémon que são muito mais fortes do que você. Então, pra que seja possível que você continue a sua pesquisa, é melhor você fugir deles. E aqui dois pontos. Na Wild Area de Sword and Shield, isso meio que já acontecia. Logo que você entrava nela, à esquerda tinha um Onix com um level muito mais alto do que os seus Pokémon. Então era importante, desde Sword and Shield, que a gente tomasse cuidado em qual Pokémon a gente engajava uma batalha na Wild Area. E isso vai se repetir aqui em Legends Arcus. E outra coisa é que em diversos RPGs existem justamente essa mecânica. Eles dão toda uma liberdade pra você acessar a área que quiser, mas sabendo que em algumas áreas existem inimigos que talvez naquele ponto do jogo você ainda não seja capaz de bater de frente. Então, de novo, ainda que Pokémon Legends Arcus não seja um jogo de mundo aberto completamente, Realmente, a liberdade que esse game proporcionará pra gente, creio eu, será a maior já vista num jogo da franquia Pokémon. Beleza, essa é só a primeira parte do trailer. Pra mim é a parte mais interessante, mais importante da gente traduzir e eu trazer aqui pra vocês no canal. Mas claro, você pode ler toda a tradução que a PokéStorm fez lá no Twitter. De novo, arroba PokéStorm, beleza? Uma coisa interessante é que no momento final, no texto final, ou na dublagem final desse texto, é perguntado justamente sobre e o Pokémon Arcus. Na tradução é falado Pokémon lendário, mas a gente sabe que Arcus é Pokémon mítico. Ou seja, deixando o suspense no ar sobre a possível aparição, ou quem sabe até uma nova forma desse mítico que é conhecido como Deus Pokémon. Mas enfim, é encerrada essa primeira parte do vídeo, eu tenho mais novidades pra vocês sobre o Riddler Koo. Vocês estão ligados, o Riddler Koo hoje, creio eu, é o principal, talvez o maior, Licker de Pokémon que a gente conhece. Pelo menos, é especializado em Pokémon. Tem a Samus Hunter também, mas ela é especializada, ou ela é focada de uma forma geral na Nintendo. E o Riddler Koo trouxe novidades. Ele postou essa imagem aqui atrás, e ele falou, esta coisa irá duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, infinitamente, às vezes, né? Ou o tempo da sua gameplay em Pokémon Legends Arcus. E ele fala que é realmente algo irritante. Não sei se ele fala de forma pejorativa, se é algo irritante do sentido negativo, de ser chato, maçante. Ou se ele fala na dificuldade, de isso proporcionar uma dificuldade maior em Legends Arcus. E bom, claramente, ele tá falando dessa sequência de estrelas que aparece nessa tela, né? Tem uma estrela que é preenchida, e só nessa imagem tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez estrelas. Então assim, se a gente tiver que repetir várias vezes as missões, pra completar toda essa sequência de estrelas, realmente, esse jogo vai ter um tempo útil, uma vida útil muito longa. A questão é, isso vai se tornar repetitivo? As missões vão se alterando, ou a gente vai repetindo a mesma missão, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, dez vezes, ou até, quem sabe, mais vezes? É uma coisa pra gente ficar de olho. Mas é interessante imaginar que teremos um jogo de Pokémon, que pra você zerar, ou pra que você tenha aquela run completa, né? Pra você platinar o game, ainda que não tenha troféu em Nintendo Switch, você vai precisar de centenas de horas, coisa que não é tão comum assim na franquia. O Ridley Cool falou também daquele trecho do trailer que aparece o Garchomp. Também vou colocar aqui atrás pra vocês verem, que a gente se aproxima de um Garchomp, ele dá um rugido, e a onda de choque desse rugido já acerta a gente, causando dano, e depois ele ainda acerta um Stone Edge. O Ridley Cool falou que essa é uma das boss fights de Legends Arches mais difíceis. Esse Garchomp tá no level 85, e como eu disse, o rugido, o roar dele, consegue causar danos. Então tomem cuidado, os treinadores. Mas eu já tô muito ansioso pra fazer todas essas boss fights e platinar esse game. E agora sim, por último, mas não menos importante, o Ridley Cool trouxe um potencial novo vazamento. E dessa vez, ele está se referindo ao que seria Hisuyan Liligant. No último vídeo que falamos sobre esses vazamentos, novas formas e tipagens, a gente mostrou imagens da Pokédex que o próprio Ridley Cool tá fazendo, colorindo com algumas cores, dando pistas de quais tipos seriam esses pokémons. E ele acrescentou um novo monstrinho nessa lista. O número é 549, e quando a gente vai até a National Dex, a gente descobre que o pokémon de número 549 na National Dex é justamente a Liligant. E Liligant tem sido um pokémon muito falado pra receber uma Hisuyan Form desde o início desses vazamentos, dessas pistas, desses rumores. Pela coloração que o Ridley Cool colocou em cima do quadradinho, ou daquela parte ali do número 549, essa Hisuyan Liligant seria dos tipos Grama e Lutador. Infelizmente, segundo outros rumores, seria do tipo Grama e Fogo. Não teremos, pelo menos não segundo o Ridley Cool, a estreia dessa tão rara tipagem no mundo pokémon, tá? Eu não gostei tanto dessa tipagem, não exatamente porque eu não gosto de pokémon lutador, ou porque eu acho que vai ser muito fraco, por exemplo, contra golpes voadores, mas é porque o rumor também aponta que o Hisuyan Decidueye teria essa tipagem. Ou seja, seriam dois novos pokémon com a tipagem Grama e Lutador. Eu gosto de maior variedade. Até porque Grama e Fogo ainda não existe, seria a primeira vez na franquia, e seria muito interessante ver como a Hisuyan Liligant, como o Liligant teria uma nova forma com essa tipagem. Mas, segundo o Ridley Cool, não é isso que vai acontecer. Será uma Hisuyan Form do tipo Grama e Lutador. E você, decepcionado com isso? Ou pelo menos tá feliz que Liligant vai ganhar uma nova forma e você é fã desse pokémon? Comenta aí embaixo o que você achou. Não esqueça do like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com os amigos pra todo mundo ficar sabendo dessas novidades, e claro, espalhar mensagem pra todo mundo. Assim, o canal vai continuar crescendo, e quem sabe a gente chega logo logo nos 750 mil fantasmas. Três quartos do caminho pro nosso primeiro milhão. Conto com vocês, hein? Muito obrigado, Futuro Fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma